A sexta edição da Cúpula das Américas começa no dia 14 de abril em Cartagena, na Colômbia. Conheça agora um pouco sobre as origens deste fórum. As Cúpulas das Américas são reuniões de chefes de Estado que servem para discutir e tomar decisões sobre temas de importância para o continente e os problemas comuns relacionados aos temas econômico, social, militar e político. A criação desse espaço foi promovida pelos Estados Unidos e obedece a agenda política deste país. Os encontros são realizados pela Organização dos Estados Americanos. Atualmente participam do evento as 34 nações americanas, com exceção de Cuba, que foi excluída em 1963. Estas Cúpulas Hemisféricas surgem no contexto da reorganização das relações interamericanas e na tentativa de adaptar as discussões e os procedimentos às novas condições políticas, econômicas e sociais do mundo e da região. Embora o processo de participação seja essencialmente o protocolar, no qual se abordam diferentes temas, nas últimas Cúpulas as discussões se concentraram na formação de uma área de livre comércio entre os países da América, entre outros temas de interesse dos Estados Unidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.